Olá, tudo bom? Meu nome é Alexandre E hoje eu vou tirar uma dúvida do vídeo anterior Porque no vídeo anterior eu não pude botar Eu não posso colocar a imagem da Netflix Não posso botar títulos Porque vão cortar o vídeo Então ficou uma dúvida Nesse aqui eu tentei fazer um pouco mais resumido Para dar para entender O que é que você tem que fazer Eu não vou botar a imagem também novamente Mas eu vou botar o menu que você vai entrar Em buscar Onde você vai digitar E vou deixar novamente a relação aqui embaixo Para ver se eu consigo tirar a dúvida de algumas pessoas É só você Na hora que você botar em buscar Vai aparecer Tipo um quadradinho Com as letras Com o número Um quadro E você vai digitar Vai pegar o número e vai botar o número do código Ok? É só isso, é bem fácil Na hora que você pegar o código que vai estar na relação embaixo Você vai direto para os seus filmes Porque tem muitos filmes que não aparecem na grade da Netflix Porque são filmes antigos e muitas pessoas gostam Mas eu espero que esse vídeo tire a dúvida Do vídeo anterior Valeu? Grande abraço Bora lá para fazer isso logo Valeu Esperando dúvida de algumas pessoas Quando você abrir o menu da Netflix Você vem aqui de lado Minha lista e tal Aí vai botar em buscar Você aperta buscar Aqui em cima Porque eu não posso mostrar a imagem Ok? Porque senão vai cortar o vídeo E não vai adiantar Aí você vai apertar buscar Vai apertar ok Vai botar Voltando Bota buscar Aí ok E vai aparecer essa tela aqui Onde você vai Se fosse colocar o nome do filme Você vai digitar aqui Como você salvar o código Você vai apertar só o número E vai apertar No ok Aí ele vai para o filme que você quiser A série que você quiser Eu vou botar essa vinha aqui Vê se dá para mim Conseguir Faroeste 7700 Aí eu vou para faroeste Você pode fazer na sua casa Que vai para faroeste Se eu botar Aí eu vou Apago Quero ver outra Eu boto 000 Aí eu vou para outra tela Que vai ser desenho E por assim E por aí vai Valeu? E por aí vai